Mãe disse, não leva, não leva. Ficou lindo, Jô. Tá, faz tempo. Alô, Amanda Vianna, eu queria agradecer, não só você, mas também a Josileide, a Sheila e a Xilio, a galera que faz parte do fã clube, eu amo a Marlosiana, por esse presente lindo aqui. Adorei, tá maravilhoso, saí até bem na foto, porque não é isso tudo não. A comida, eu tenho certeza, vai ficar bonito lá na sala, vai ficar lindo. Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, adorei esse presente. Massa!